...de que, bom, não tivemos planejamento, né, e aí disso vem praticamente todos os nossos problemas, né, então a partir disso muitas vezes a tendência é, bom, a gente tem que planejar cada vez mais, né, mas aí, enfim, até como, né, uma brincadeira, assim, eu fui no site da Associação de Planejamento de Porto Alegre e encontrei esse título, né, que mostra muito claramente que Porto Alegre tem tradição em planejamento, né, com já desenhos, né, imagens do primeiro plano de melhoramento de Porto Alegre de 1914, né, então mais de 100 anos de planejamento e de histórico, de uma sucessão de planos, né, e não só regulatórios, mas também de obras públicas que interferiram no crescimento da nossa cidade. Então, né, algumas imagens, né, que obviamente todo mundo conhece, né, eu passei por esse elevado, né, no caminho pra cá, que não existia até 1970 e que certamente mudou muito, né, o entorno daquela região, né, antes, no lugar desse elevado, antigamente existia uma estação de trem, uma estação ferroviária, né, e que, enfim, quem já passou a pé por aqui sabe que é muito difícil, né, é muito complicado atravessar essas vias, e que certamente criou uma espécie de barreira, né, entre o centro e a voluntária, naquela outra região da cidade, e que certamente teve consequências, certamente veio a partir de um planejamento. Esse é outro exercício que eu fiz um dia, né, que eu tentei investigar em Porto Alegre que tipo de legislação tem algum impacto sobre o desenvolvimento da cidade, sobre a construção civil, sobre as posturas, né, as regras que interferem no ambiente urbano, e eu cheguei numa lista que tem mais ou menos essa, né, desde regulamentação de parques, passeios, podas, né, código de limpeza, código de edificações, concessão do direito de uso de áreas do poder público, código de posturas, plano de diretor-secoviário, regulação de comércio ambulante, né, enfim, são dezenas de leis, né, que regulam a nossa cidade e que somam, entre elas, ali em torno de mil páginas, aí, vá, né, que eu, literalmente, entrei nas legislações, né, e copiei elas e tentei colocar no documento só para ter uma ideia do tamanho que isso ficaria, né. Então, isso é mais para começar a conversa com o Porto Alegre que se entende, né, e o que que impacto isso gerou, que impacto a gente pode tirar disso, né, na cidade. Então, um regramento, né, que é muito comum em cidades brasileiras e que o Porto Alegre possui, por exemplo, é a separação da cidade em usos, né, ou zonas, que aqui, no caso, chama de grupamento de atividades. Então, se a gente for lá no plano diretor, tem uma tabelinha que mais ou menos diz, bom, essa área é predominantemente residencial, essa área de uso misto, essa área é predominantemente produtiva, cultural, né, reserva biológica. Então, essas áreas, elas estão mapeadas na cidade, né, zoneando, né, a cidade com manchas, assim, de o que o planejamento gostaria que ela fosse. E isso, isso é uma ideia muito antiga no planejamento, né. As cidades antigas, né, as cidades, olha lá, medievais, né, a cidade de Paris, né, que se desenvolveu de uma forma anterior a esse tipo de pensamento, digamos, de zoneamento em áreas. E o zoneamento é uma ideia que surgiu mais ou menos junto com o modernismo, né, aquela ideia, mais, digamos, de um olhar hiper técnico sobre a cidade, que olhava para essa mistura de usos, né, e de essa mistura de coisas na cidade de uma forma negativa, né, olhava, digamos, para os conflitos que surgiam entre a cidade de uma forma muito negativa. E muitas cidades, no mundo inteiro, começaram a implementar esses códigos de zoneamento. e muitas vezes, assim, até mesmo desvirtuados do seu conceito original, né. Em grande parte do mundo, os códigos de zoneamento foram usados por uma elite da cidade, né, para proteger os seus bairros residenciais das zonas industriais da cidade, que, na época, geravam uma série de estranalidades, né, que talvez hoje nem mais seja o caso. Então, esse mapa é um zoneamento da cidade nos Estados Unidos, né, só para mostrar que, assim, as manchas em vermelho são áreas industriais, né, as manchas em, nesse meio que rosa, assim, são áreas residenciais. E a gente vê que no meio da área residencial, da área industrial, tem uma área residencial. E não apenas isso, é uma área residencial popular, digamos, né, uma área residencial para a classe trabalhadora. O que mostra que é um zoneamento que, basicamente, está servindo, né, os interesses de um grupo de pessoas que tem controle sobre esse código, né, sobre o que fazer com isso. Então, uma série de estudos, né, mais atuais sobre o zoneamento começaram a perceber que, na verdade, né, o zoneamento e essa forma de separar a cidade em determinadas características, né, ou usos, é uma forma de segregação da cidade, né. Então, isso foi estudado em São Paulo e nos Estados Unidos, por urbanistas, né, pensadores urbanos de espectros políticos muito amplos, né. Enfim, não é uma coisa que, normalmente, às vezes, de esquerda ou de direito. Hoje em dia, em urbanismo, essa ideia do zoneamento está começando a desaparecer gradualmente, né. Os urbanistas, hoje, valorizam muito essa questão do uso misto. É uma palavra que a gente tem ouvido muito no jornalismo, na Esqueletricidades, que diz assim, bom, talvez não seja o ideal, né, ter uma área residencial num lugar e uma área comercial em outro lugar e gerar uma distância muito grande, né, pra gente, por exemplo, ir na farmácia ou na padaria ou qualquer coisa do tipo, porque, simplesmente, é proibido, muitas vezes, colocar um desses usos dentro de uma área residencial a partir das organizações de zoneamento. Então, a gente tem, né, o caso de Brasília, né, que é uma das formas mais extremas de zoneamento, né, que a gente já viu. E aí, nessa lista de números, né, a gente tem as zonas, não é apenas residencial, comercial, industrial, mas, assim, a zona universitária, a zona de mansões, olha lá, né, a zona de hotéis, a zona de esportes. Então, é uma tentativa de realmente controlar exatamente o que vai aparecer em cada lugar da cidade, um pouco assim, não levando em consideração, né, o caráter mais imprevisível que a cidade pode ter, né, porque é muito difícil saber que tipo de demanda vai existir pra cada uma dessas atividades daqui a 10 anos, por exemplo, né, ou como cada uma dessas atividades vai consumir espaço na cidade. Então, enfim, como exemplo, né, isso é, enquanto Florianópolis, isso é muito comum em cidades brasileiras, né, são essas manchas coloridas do código de zoneamento. E, né, não sei se você já conhece, já ouviu falar desse jogo, SimCity, que é um simulador de cidades onde é impossível não construir sem zoneamento. Então, é engraçado até nesse jogo que, basicamente, treina as crianças desde o início de que a única forma de planejar a cidade é zoneando, né, então é uma característica negativa que eu vejo desse tipo de simulação. Então, como exemplo de Porto Alegre, né, isso já é um mapa de zoneamento de 1961, bastante tempo atrás, né, de usos. Essa área em verde é, digamos, predominantemente residencial nesse mapa, isso é evidente que é, digamos, uma ambição, né, do plano, e o interessante é que essa área em amarelo corresponde ao quarto distrito e que é o zoneamento industrial do plano. Então, uma característica interessante que eu vejo nisso é que, numa época em que o quarto distrito já estava, digamos, perdendo uma característica industrial, né, as indústrias já estavam saindo do quarto distrito, aquela região ficou zoneada como industrial durante muitos anos, né, dificultando, digamos, o processo de mudança na região e que hoje, enfim, é, a gente vê que, quanto mais o tempo passa, né, mais difícil é de retomar o desenvolvimento urbano num trago lugar. Outra, né, outra regulação, digamos, que existe no nosso planejamento é, são os recursos e a jardinamento. Então, esse desenho está no nosso plano diretor hoje, que basicamente, isso é uma vista de cima, né, uma vista de planta das edificações, e basicamente está dizendo que o prédio tem que ser recuado, né, das laterais e da sua frente a mais ou menos um quarto, né, 25% da altura da edificação. Então, isso significa que, pra qualquer prédio que for mais alto, né, quanto mais alto ele for, ele tem que ser mais isolado no seu terreno. Então, e esse conceito vem também, né, de um conceito de cidade moderna, né, se a gente vê assim, isso é um plano do Le Corbusier, que foi um arquiteto urbanista moderno, né, pra cidade de Paris, né, querendo que Paris tivesse esses superblocos, né, bem no centro da cidade, né, numa visão futurística, digamos, ideal pra esse urbanista. E, evidentemente, que Brasília também se inspirou muito por esse conceito, né, com esses superquadras, né, superblocos residenciais, totalmente isolados, isolados no terreno, né, muito distantes um do outro. E isso, enfim, eu trouxe esse projeto pra Brasília, do Rio e o Leve, que são também, né, que são ainda, esses blocos ainda maiores, ainda mais afastados um do outro, pra mostrar como essas, e esse foi o segundo lugar, né, no concurso que teve pra Brasília, pra mostrar como essas ideias eram comuns, né, na década de 50, 60. E a gente tem aqui uma pequena Brasília, né, uma área administrativa, né, uma área de ateu, onde nós estamos agora mesmo, né, são, assim, indifícios muito distantes um do outro, né, muito difícil sair aqui da cama caminhando, né, ou a pé, né, pra fazer alguma atividade, pra sair pra almoçar, e isso, enfim, é, digamos, inspirado nessa forma de urbanização. E, é difícil saber exatamente da onde veio, né, essa ideia de recuar aos edifícios e de criar essas áreas verdes, mas muitos dizem que, lá, antigamente, existia essa ideia da miasma, né, que era do ar ruim, né, muita gente no mesmo lugar, edificações próximas umas às outras, ruas estreitas, isso gerava uma miasma, isso gerava um ar que contaminava a população, né, era uma época, digamos, que as cidades se urbanizavam rapidamente e uma série de doenças proliferavam as cidades, né. Então, enfim, o urbanismo começou de alguma forma com essa questão do saneamento, né, e médicos e pessoas ligadas à área da saúde eram muito ativas no desenvolvimento urbano da cidade. Então, isso até é uma, é uma, é uma, um ato público, né, de relação à saúde, no Reino Unido, que trata de, de começar a separar as coisas e tentar organizar a cidade dessa forma. É, trouxe esse, esse texto aqui do príncipe regente Dom João de 1800, né, que falava sobre isso em relação aos cemitérios no Brasil, né, quando os corpos eram, é basicamente uma, uma regra, né, do Dom João dizendo que os corpos não podiam mais ser enterrados dentro das igrejas nos meios urbanos, né, porque esses corpos exalariam odores, né, que propagariam doenças, então, logo, né, os cemitérios deveriam ser construídos fora da cidade, né, e isso foi um dos primeiros atos que começou a, a, a colocar os cemitérios pra fora, pra fora da cidade. Então, enfim, era uma noção relativamente comum, que, é, basicamente, influenciou muito esse grupo, essa urbanização dos edifícios isolados, né. Só que a gente vê que, enfim, a esquerda, né, digamos, é uma, é uma urbanização mais, mais, mais recente, né, eu diria, influenciada por esse tipo de urbanismo, e, e a direita, né, talvez mais antiga, né, mais próxima, digamos, do nosso centro, né, que tem essa fachada contínua. E, né, aqui tem um exemplo de Porto Alegre, né, na Marla, uma rua, eu diria, que exemplifica grande parte do, do urbanismo de Porto Alegre, que tem os edifícios isolados, né, recuados das calçadas, recuados entre si, e com os, e muitos desses edifícios, justamente por esse desconto, falta de contato com a calçada, né, acabam não ocupando esse térreo com atividades, né, e gerando essa, essa possibilidade de caminhada, né, e de, e de atividades, que, muitas vezes, a gente valoriza quando a gente viaja, né, caminhar na rua para um Porto Alegrense, muitas vezes, é a coisa mais interessante possível, porque são poucas regiões da cidade, fora do centro, que possibilitam esse tipo de, 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 de passeio. E, então, ah, o estudo de um, de um urbanista gaúcho, né, o Vinícius Neto, ah, junto com outros, os urbanistas, conseguiu quantificar esse efeito dos recuos, ah, no número de pedestres da rua, né, então, ah, quando os recuos são menores de dois metros, quando os recuos laterais são menores de dois metros e meio, né, tem, normalmente, um trânsito de pedestres cinco vezes maior do que quando os recuos são, né, entre quinze e vinte metros. Ah, um efeito parecido com os recuos frontais, né, e isso foi feito mafiando cidades do Brasil inteiro, literalmente contando os pedestres que se passavam a cada, a cada período, dependendo, né, do tipo de urbanização desses lugares. Então, isso, enfim, já, é, 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 é um, é um efeito já, assim, quantificado, ah, por um urbanista daqui. Então, é, esse, esse, essa característica que a gente vê, né, no centro, que é, digamos, anterior, né, a situação que exige recuos, ah, é onde hoje a gente tem o maior acesso de pedestres, né, inclusive, ah, pra todo mundo que dirige pra dentro do centro, já sente, assim, que o espaço não é mais nos carros, mas é nos pedestres, né, os carros, naturalmente, acabam, ah, ah, diminuindo a velocidade, tomando cuidado, justamente porque tem muita gente, ah, ah, caminhando na rua. E a mesma coisa é de outras cidades, né, que tem um urbanismo, assim, de, ah, de fachadas contínuas, né, como é a Manhattan, Nova York, ou, ah, inclusive, o país, né, que teve, ah, ambas cidades tiveram crescimento menos planejado nesse sentido de exigência de recurso, menos impactadas por essa ideia modernista dos, dos prédios soltos. É, acho que uma coisa que soma, ainda, esse, esse efeito do térreo vazio em Porto Alegre, ah, é esse pequeno, ah, texto, no nosso plano diretor, que diz que, ah, as áreas comuns dos prédios que foram destinados a, a áreas do comum do prédio, a portarias, circulações, acessos à lavadoria, áreas do lazer, né, essas áreas não são contabilizadas como área construída. Então, ah, o incorporador, ao ver isso, ele, ele já olha pra cidade, bom, a gente não tem um trânsito de pedestres muito ativo, né, a área comercial, ah, do térreo já vai ser recuada da calçada e, ah, por estar em cima disso, se eu não construir nada no térreo, né, eu, eu, eu vou poder usar essa área de uma outra forma e colocar, digamos, essa área é construída, ah, num andar do prédio, né, onde é mais valorizado. Então, ah, essa, essa pequena regra também é um incentivo adicional a, a, a deixar o térreo vazio. Ah, ah, outra, outra condição que a gente tem em Porto Alegre são os índices de aproveitamento, ah, pra quem não tá familiar com esse, com esse termo, né, o coeficiente de aproveitamento em algumas outras cidades, né, é, é mais ou menos o seguinte, se a gente tem um, um terreno, ah, tá dizendo aqui, de mil metros quadrados, tá, se o índice de aproveitamento for um, a gente pode construir exatamente igual a área do terreno. É, se for dois, né, então, duas vezes a área do terreno, mais ou menos isso, tá. É, e um, um fato interessante ao olhar essa tabela, né, que regula os índices de Porto Alegre, é que o, o índice de aproveitamento total é três. Apesar a gente ver muitos prédios em Porto Alegre de quinze edares, por exemplo, a área máxima, né, que um incorporador pode, pode usar num terreno em Porto Alegre é apenas três vezes a área do terreno. Ah, ah, e, e a gente vê essas torres justamente por causa dos recursos que a gente acabou de comentar, né. As torres são altas, mas elas deixam uma, uma grande área inutilizada, né, ao redor do terreno, o que gera não só um pouco aproveitamento desse terreno, né, como esse isolamento do prédio na cidade. Então, é, isso enfim, ilustra um pouco essa situação, né, que um prédio pode ter um pavimento com a mesma área construída do que um prédio de cinco pavimentos, dependendo da geometria, né, como ele é colocado, como ele é colocado no terreno. Então, esse mapa, não sei se dá pra ver muito bem, mas esse mapa mostra o quanto cada cidade brasileira é verticalizada, né, e, surpreendentemente, Porto Alegre é a segunda capital brasileira mais verticalizada, ou seja, é onde tem 37,7% da população morando em apartamentos, né, e se essa é a, essa é a, 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 a usada aqui, né, então, a São Paulo, por exemplo, é menos verticalizada que Porto Alegre, nesse sentido, tem mais, digamos, mais pessoas morando em casas do que em prédios proporcionalmente à população. Então, são, são prédios, não tão altos quanto São Paulo, mas aproveitando menos também a área do terreno, já que a gente tem essa restrição do índice de aproveitamento na cidade. Então eu trouxe só uma comparação para ilustrar. Porto Alegre, o máximo é 3, mediante a compra de índice, o índice básico é 2, então 4. E esses são os índices máximos em outras cidades. É evidente que alguns desses índices máximos são em zonas de amplo acesso à infraestrutura, como o metrô, como o BRT, como grandes avenidas. Mas em Porto Alegre, a gente vê que nem nessas regiões isso é verdade. Então a gente tem, pega, por exemplo, a região da Ipiranga, que é uma região com aquela supervia, o argumento de que a gente precisa de mais espaço de área para poder adensar aqui, efetivamente não cabe num lugar como a Avenida Ipiranga, que é uma das mais largas da cidade. Então, acho que isso certamente seria uma questão de se repensar, o limite a esse aproveitamento do solo. no guia que eu escrevi, a proposta que eu coloquei foi que pode existir um índice básico, ou seja, comprando terreno sem pagar nenhuma autógrafo adicional, esse índice básico pode ser um equivalente a terreno, para também não barrar uma pessoa que só vai construir uma pequena casa, de precisar comprar índice ou qualquer coisa parecida, mas não ter um limite específico para o aproveitamento do solo mediante compra. Porque quando a pessoa está pagando pelo potencial que ela está construindo, ela evidentemente está pagando pela eventual infraestrutura adicional para querer determinar o terreno. Então, é um método que, de certa forma, São Paulo utilizou no novo plano diretor, que colocou como índice básico 1 e, mediante conta, o incorporador pode aproveitar muito melhor a área do seu terreno. Essa questão do adensamento me preocupa muito, porque ela está diretamente ligada à questão do espraiamento urbano, ou alguns dizem espalhamento urbano. Então, isso é a região metropolitana de Porto Alegre. Aquele pequeno quadrado é o centro de Porto Alegre. E o meu entendimento é que essa região, de certa forma, ela é atraída por Porto Alegre. Muitas pessoas que gostariam de morar em Porto Alegre e não têm condições financeiras de morar em Porto Alegre, muitas vezes, acabam morando na região metropolitana e fazendo o trânsito diário para dentro e para fora da cidade. Então, a lógica geral é que qualquer unidade habitacional que não é construída em Porto Alegre vai basicamente ser empurrada para as regiões metropolitanas e para as áreas periféricas. Então, muitas vezes, a gente vê assim, eu acho que até tem uma questão antiga do ambientalismo no Brasil, que eu acho que precisa ser atualizada, que é referente a isso. muitos grupos ambientalistas barrando construções em regiões centrais repletas de infraestrutura, não vendo que o efeito, a consequência disso, na verdade, é a ocupação de um território muito maior nas periferias, quando a gente tem loteamentos horizontais, é uma ocupação muito mais espalhada do território. E é evidente que esse tipo de urbanização dificulta ainda mais, por exemplo, malhas de transporte coletivo, porque o transporte coletivo, também conhecido como transporte de massa, ele precisa de escala, ele precisa de muita gente no mesmo lugar para poder abastecer um ônibus de 50 lugares, indo para lugares parecidos. E em periferias pouco densas, é muito difícil viabilizar esse tipo de linha. Outra regra do nosso plano, as vagas mínimas de garagem. Essa é uma das minhas... Acho que eu menos gosto de... Porque, pouca gente sabe, mas qualquer novo empreendimento em Porto Alegre precisa ter vagas de garagem. Então, para construir um edifício residencial, por exemplo, ele precisa ter pelo menos uma vaga a cada 75 metros de área densada ou área contabilizada construída. O que significa que se uma pessoa está em uma região que tem acesso a ônibus, ou se é um cidadão que simplesmente não quer andar de carro, ele quer andar de ônibus, ele quer andar de bicicleta, a pé, ou de, enfim, usar aplicativos, um táxi, ele é praticamente obrigado a dar uma entrada no carro dele comprando a sua vaga de garagem quando compra o seu apartamento. E a mesma coisa é com áreas comerciais. Eu estava falando com um colega meu que tem uma casa que é residencial e que foi, enfim, adaptada para uso comercial ao longo dos anos, tem uma loja, eu não lembro exatamente o que estava operando ali, e ele queria mudar o habito, ele queria mudar o uso oficialmente dessa residência para uso comercial. Mas, para fazer isso, ele teria que fazer, digamos, um acordo com o estacionamento que aí estaria comprovando para a prefeitura que esse lugar tem vagas de garagem. Então, o planejamento é quase todo basicamente direcionado para o automóvel. É dizer assim, o automóvel é a coisa mais importante da cidade e a gente vai subsidiar, basicamente, criar artifícios legais para subsidiar quem anda de automóvel e para deixar a vida desse cara mais confortável. Então, esse é um exemplo que eu acho muito legal de trazer aqui. Esse edifício é o Chartres, em Londres. Ele é o edifício mais alto da Europa. Essa vista de cima do edifício, dá para ver aqui, ele é a projeção da sombra. Esse edifício tem mais ou menos 100 mil metros quadrados de área construída, tem 300 metros de altura e ele só tem 47 vagas de garagem. Ele criou tanta densidade, digamos, nele mesmo, que tem uma estação de metrô que chega embaixo do edifício. Daí essas vagas de garagem não vai para serviços, cadeirantes, ambulância e o mínimo necessário. E também dá para ver que não tem grandes avenidas cruzando por esse edifício, porque aqui em Porto Alegre, muitas vezes, quando a gente faz um grande empreendimento, a prefeitura, seja lá a IPTC ou a prefeitura, exige que obras de compensação viária sejam feitas ao redor desse empreendimento, que normalmente são túneis ou rotatórias, grandes obras viárias para cada vez mais possibilitar o carro chegar lá. E nesse caso foi o inverso, foi como é que a gente não faz os carros chegarem lá justamente criando essa densidade na cidade. E eu fiz uma pequena simulação com a legislação de Porto Alegre. Então, se fosse em Porto Alegre, esse edifício teria que ter 22 mil vagas de garagem relativo à sua área construída e 75 metros de recuo, que é essa área em amarelo. Toda essa área ao redor do prédio praticamente teria que ser uma área de nada. E evidentemente que ele seria um polo gerador de tráfego e essas obras viárias teriam que ser feitas. E essa é só uma vista da calçada que mostra que não necessariamente um prédio alto ou denso ou que gera densidade precisa ser desconectado da cidade. Ele basicamente continua o trânsito pedestre e não gera um impacto tão grande na vida das pessoas. Então, essa questão das populações crescendo nas periferias, é evidente que o transporte público vai continuar eficiente se esse crescimento for na periférica. Que, de certa forma, também vem com esse pensamento modernista rodoviarista. Então, aquele mesmo arquiteto que fez o plano para Paris fez esse projeto para o Rio de Janeiro, que é um conjunto habitacional que tem uma freeway em cima passando pelo Rio de Janeiro. Um projeto conceitual que ele fez que ele acharia interessante. Então, muito focado no trânsito de automóveis. Eu gosto de mostrar isso aqui para trazer todo mundo a pé ao lado de um viaduto. Porque as obras em Porto Alegre, as últimas obras que pessoalmente me entristeceu bastante foram obras de viadutos. E, assim, isso, qualquer um desses viadutos passagens de nível ou viárias, ele está agindo sobre a consequência. Bom, tem mais carros na rua, como é que a gente dá mais espaço para esses carros? E não assim, bom, por que esses carros existem? Por que tem tantos carros na rua? E como é que a gente administra essa quantidade de carros na rua? Ele está sempre agindo para dar mais vazão, digamos, para os carros na rua e que isso gera um efeito, chamado por um dinheiro de trânsito, que ele induz demanda. Porque se está congestionado, amplia a rua, gera mais vazão de tráfego, o que gera mais carros, porque ficou melhor dirigir e mais investimento público foi para carros e cada vez mais barra o pedestre. Porque se a gente olha, é evidente que qualquer coisa ao redor desses viadutos é ruim de caminhar, é ruim de andar de bicicleta, é ruim de pegar ônibus. Então, é um impacto que, digamos, subsidia quem anda de carro, mas prejudica todas as outras formas de transporte. Então, isso é uma coisa que eu acho que seria bem interessante de rever no desenvolvimento de Porto Alegre. Olhando para mecanismos, usados em outras cidades para controlar o fluxo de carros, tanto Singapura quanto Estocolmo implementaram tarifação de reajustamento. Então, se a pessoa está andando de carro, ela não é assim um imposto da gasolina, porque isso varia muito de carro para carro, mas é justamente pagar uma espécie de pedágio urbano para andar em determinados lugares em determinados horários. Então, esses painéis mostram basicamente o preço que é para passar por determinado lugar de carro. Em ambas cidades, isso gerou um resultado fenomenal em termos de controlar o trânsito sem construir, digamos, um mega viaduto para dar mais vazão para os veículos. Então, na verdade, ao invés de investir em infraestrutura para os carros, se está gerando receita para a cidade com a tarifação do condicionamento. Outra questão é o estacionamento, que é uma questão super desvalorizada, eu acho, em planejamento e trânsito. Então, tem esse professor de Berkeley que escreveu esse livro chamado O Alto Custo do Estacionamento Grátis. E uma das coisas que ele descobriu é que em áreas centrais urbanas, mais ou menos 30% do trânsito é relativo a pessoas dando voltas na quadra procurando uma vaga grátis para estacionar. Então, imagina uma pessoa que vai aqui para o centro de carro, mas ele diz, bom, a garagem está 30 reais a hora, não sei quanto está agora, eu não quero pagar isso, e aí o incentivo que ele tem é, bom, eu só dar umas voltas aqui na quadra que eu vou acabar achando uma vaga, já que o preço dessa vaga não é igual, não é paralelo ao preço de mercado para estacionar o carro. Então, basicamente, ao fazer isso, a cidade está mais uma vez subsidiando quem anda de carro, porque dá para ver que é um pedaço de terra super valorizado numa área central que está sendo precificado abaixo do mercado. Então, isso é um subsídio direto para quem anda de carro que gera esse tipo de problema na cidade. Então, eu trouxe essa matéria para nós, como é quase que uma... muitos brasileiros acham que o carro é um direito. Então, em Manaus, Manaus tentou passar uma lei que dava isenção de taxa de estacionamento de shoppings. Se for no shopping, você não pode poder pagar esse estacionamento, tem que ser de graça. Então, cada vez mais, assim, como é que a gente faz para ser ainda mais barato, mesmo se tem lá vários clientes do shopping que estão indo de ônibus ou a pés, estão sendo penalizados, basicamente, porque o subsídio a esses usuários vão estar influenciando no custo. em São Paulo, um quarto da área construída de São Paulo é a vaga de estacionamento, tanto a área privada quanto a área pública, para a gente ver o impacto que isso tem, inclusive, no custo de construção, quando a gente começa a exigir mais e mais garagens. E aqui é uma pequena simulação que eu fiz. Essa é a voa com a sala de Carvalho, conhecida por muitos como a voa mais bonita do mundo, que vem em Porto Alegre. E uma coisa que não me deixa, assim, confortável é a quantidade de carros nessa rua. E uma coisa que eu percebi também é que não tem paquímetro. Então, está sempre cheio e é muito difícil estacionar. E aí, eu fui contar os carros dessa rua e eu vi que tem mais ou menos 130 carros nessa rua. Se a gente fosse cobrar R$20,00 por cada vaga, que, digamos, seja um preço para uma garagem, nas proximidades, R$20,00 por dia, seria mais ou menos R$2.300,00 por dia, que seria meio milhão de reais ao ano só na Gonçalo de Carvalho. Já que é uma área que está sendo usada basicamente como garagem. Agora, assim, a gente vai pensar nisso, tanto como uma receita não cobrada, não fiscalizada pela cidade, como esse é o tamanho do subsídio direto que a cidade está dando para motoristas apenas na rua Gonçalo de Carvalho. Essa é a conta que tem que se fazer. Se é de graça e está deixando de arrecadar R$460,00 por ano na rua, isso significa que a prefeitura está, basicamente, dando para motoristas R$460,00 por ano na rua Gonçalo de Carvalho. Então, assim, começar a pensar em como usar a rua de uma forma diferente. várias cidades do mundo estão implementando esses projetos de espaços compartilhados, ou shared space em inglês, que praticamente elimina qualquer noção, assim, de, bom, aqui é calçada, aqui é rua, aqui é um corredor de ônibus, e ele fala assim, não, é um espaço que pode ser usado por todos. E essa rua em Londres é um exemplo disso. Digamos, a regra que existe aqui é que o menor tem uma prioridade, ou seja, o pedestre tem uma preferência sobre a bicicleta que tem uma preferência sobre o carro, e os carros são avisados já de que são áreas que o motorista tem que prestar atenção quando ele está entrando, e o interessante desses espaços é que em maioria dos lugares que eles foram implementados o número de acidentes diminuiu, porque os motoristas já sabem que eles estão entrando em um lugar diferente, ele tem que diminuir a velocidade e começar a prestar mais atenção por onde está andando. Agora, alternativas de transporte, pensando nessa questão, se a gente vai estar cobrando pelo carro, é uma cidade que basicamente induz a gente a andar de carro, mas o transporte coletivo também não é agradável, como é que a gente muda esse cenário? Então, a Jane Jacobs, que é uma urbanista que eu gosto muito, que teve uma influência enorme no planejamento urbano contemporâneo, ela criticava muito o planejamento urbano moderno, super centralizado, e ela também defendia uma cidade com mais alternativas de transporte, ela não via uma necessidade de que a gente tivesse um monopolista em transporte coletivo, por exemplo. Por que que uma pessoa que mora, ou um grupo de pessoas que moram na Restinga, que tem uma van, que gostariam de compartilhar esse veículo para chegar a um determinado ponto incomum da cidade, não pode fazer isso, isso é ilegal atualmente em Porto Alegre, é transporte coletivo ilegal, já que para poder fazer isso é necessário uma concessão pública e tudo mais. Então, eu não estou dizendo que a concessão pública não é uma alternativa para se seguir, mas que não é necessário, digamos, proibir alternativas que permitem transporte coletivo para mais pessoas, já que a gente vê que isso é uma alternativa superior ao transporte individual. E é evidente que isso mudou muito com esses aplicativos que todo mundo conhece, como o Easy 99, Uber, Cabify, que reduzem a simetria de informação entre o passageiro, o cliente e o motorista. Então, antes de embarcar, a gente já sabe como é essa pessoa, qual o preço, em quanto tempo vai chegar, o que possibilita não só alternativas individuais, mas em vários lugares essas alternativas já são, inclusive, coletivas. Bridge via Detroit Bus Company são empresas que estão inovando nesse setor com veículos maiores, com tarifas menores do que Uber, através desses aplicativos que dão uma segurança maior. Então, qualquer legislação, digamos, que vá abranger essas novas tecnologias, também tem que estar olhando em como isso pode impactar o transporte coletivo na cidade. E, evidentemente, essas políticas públicas não devem restringir ou fechar o mercado, como mostrou a Diego, mas ter um foco em seguro e segurança. É mais assim, bom, se tiver um acidente, quem é o responsável? É o aplicativo? É o motorista? É o fabricante do veículo? Esse tipo de coisa que tem que ser, digamos, o foco da legislação e não assim, ah, se vai ser um passageiro, quatro passageiros, se vai ter cinco veículos na rua, se vai ter cem veículos na rua, que eu acho que isso é menos relevante. Esse tipo de inovação acontece justamente possibilitando um leque maior de alternativas para a população. Acho que isso também a gente já conhece, esses aplicativos também estão ajudando a gente a integrar as rotas, como o próprio Movit, que muita gente usa aqui em Porto Alegre, e que integra, inclusive, aplicativos. Esses aplicativos novos, eles querem estar embutidos nessas plataformas para ser mais acessíveis e atender um número maior de pessoas. Então, tentei ser objetivo, cobrir, assim, as coisas que eu acho, digamos, preocupantes em Porto Alegre, e, enfim, estou aberto a perguntas, acho que legal a gente bater um papo agora sobre tudo isso. Obrigado. 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 Obrigado.